Bom jogo pra você, cruzeirense. Vale a sua torcida em qualquer canto do Brasil. Seja bem-vindo a mais um jogo decisivo na tela do Fox Sports pela Copa Libertadores 2014. A pita germã Delfino. Com uma saída do Cruzeiro, já tem bola rolando na tela do Fox Sports. Dá mais pinta de cruzar a bola na área, de levantar a bola na área, do que propriamente bater pro gol. Júlio Batista pede, Everton Ribeiro, cava a bola pro Bruno Rodrigo. Gol do Cruzeiro, Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, é do Bruno Rodrigo, zagueiro artilheiro de cabeça. Com capricho, ela beija o travessão e morre no fundo do gol. Everton Ribeiro, deu uma cavadinha no jeito. Bruno Rodrigo só escora sem marcação. E o Cruzeiro faz 1 a 0 pra calar o torcedor da Universidade de Chile. Mérito pra boa atuação no Cruzeiro nesses primeiros 15 minutos. A falta cavada no bom sentido ali pelo Cruzeiro. Cobrada muito bem, jogada ensaiada, Bruno Rodrigo tem essa facilidade. Lucas, bola pro Dagoberto, de primeira. Ricardo Goulart também de primeira. Que boa bola pro Henrique pra fazer, desceu o Samundio! Gol do Cruzeiro! É do zero! Liga de passe espetacular do Cruzeiro! O Cruzeiro toca de primeiro a Universidade de Chile está na roda. Samundio, lateral, fechou pro fundo do gol. Resultado gigante em Santiago da Cruzeiro 2 a 0, Paulo Júlio. Que golaço, né? A jogada do Cruzeiro campeão brasileiro. A tabela, Ricardo Goulart de primeira. Não é um jogador veloz, mas ele imprime a velocidade e a bola. E a presença do Samundio vindo de trás, sem marcação. Tocando na saída do Herreira. 2 a 0, um placar mais do tamanho da superioridade do Cruzeiro sobre a Universidade de Chile nesse primeiro tempo. Joga com autoridade de campeão brasileiro o time do Cruzeiro. Joga a bola, o Cruzeiro é esse! O Cruzeiro bicampeão da América!